E aí família, só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que gosta muito de futebol e quer saber de tudo que acontece no mundo do futebol, principalmente com o Palmeiras, então baixem agora mesmo, gente. O link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android, tem pra iOS, então você vai ficar por dentro de tudo, inclusive transações de jogadores, ida, vindas de jogadores aí pro ano que vem, tá bom? Então é só baixar, o link está aqui embaixo. Agora solta a vinheta e vamos para as informações de hoje aí do Palmeiras, que não são muito boas, metade boa e metade ruim. Então, solta a vinheta! E dale, 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 oh! E dale, 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 oh! Bom, meus amigos, você que está chegando aí, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação, deixa aquele like só pra ajudar o vídeo a chegar pra mais palmeirense, é sempre muito importante deixar um likezinho, tá bom? E deixar o comentário de vocês também, o que vocês estão achando do vídeo. E é isso aí, bora! Bora aí falar, né, sem enrolação hoje. Eu vou começar falando sobre os atletas que vão integrar aí o elenco do Palmeiras em 2019, eu vou apenas falar o que eu tenho certeza, tá? Que já estão no Palmeiras, estão apenas na base do Palmeiras e vão subir pro time titular. Isso a gente pediu o ano todo, a gente queria muitos atletas da base aí no time titular. Essa base do Palmeiras aí, que foi campeã esse ano, né, em muitas competições, a gente queria que integrasse aí ao elenco titular do Palmeiras. E pelo que tudo indica, são três nomes apenas, por enquanto, que estarão aí no ano que vem, tá? Aqui no caso, é o Gabriel Verão, que todo mundo já sacava, né, que ele seria utilizado, o Angulo. E o Gabriel Menino também, que vem jogando muito. Então, esses três atletas são certeza. Agora, os outros não. A gente falou que, ah, que eles iam utilizar muitos atletas da base, mas parece que não. Que realmente vai continuar aí o que é de todos os anos. Só alguns, alguns, que eu digo três, quatro no máximo, pra estar aí no time titular do Palmeiras o ano que vem. E depois, o Palmeiras fazer outras contratações pontuais. Mas eu espero que esses jogadores que vão subir aí pro profissional, não sejam bão de reserva, né? Que eles sejam utilizados e que, assim, a torcida tenha paciência. Porque a gente pediu muito, né, os meninos da base aí no time profissional. Então, a gente tem que dar espaço pro rapaz trabalhar. Até porque é tudo novo, né? É tudo diferente. A camisa vai pesar um pouquinho, porque vai estar no time, no clube profissional. Então, vai ter a cobrança maior da torcida. Então, acaba pesando um pouquinho. Mas a gente tem que ter paciência aí pra ver o que vai ser desses atletas no Palmeiras o ano que vem. Eu espero que o Menezes utilize também como titular. É a segunda notícia, tá, do Palmeiras aí. Pra mim não é boa, porque, né, eu falei disso aqui, pelo menos metade do ano pra cá. Eu venho pedindo, né, o Matos, fora do Palmeiras. Em alguns vídeos meus, o pessoal pergunta muito, Cássia, ele vai ficar pro ano que vem? Não vai? E eu até trouxe alguns assuntos meus, eu entrei nesse assunto aqui. Mas eu falei que eu precisava apurar mais pra trazer a informação pra vocês. porque não adianta falar, ah, eu acho, eu acho, eu acho. Então, agora, realmente, ele vai ficar sim pro ano que vem. Tá, a informação veio de um jornalista. Me desculpem, gente, eu esqueci o nome, esqueci de anotar aqui o nome dele. E, realmente, ele vai ficar pro ano que vem. Além da informação do jornalista, ele também deu uma entrevista na Academia de Futebol, né, e disse que ele não pediria as contas. Ele só sairia do Palmeiras se ele fosse demitido. E demitir é algo que o senhor Gagliotti não vai fazer, porque o senhor Gagliotti já disse com todas as letras que ele vai ficar com o Matos pro ano que vem. Então, gente, é o que vai ser. Ele vai ficar aí pro ano que vem. A não ser, a não ser que, sei lá, Palmeiras leve uma goleada aí daqui até o final do ano, em todos os jogos, né, a não ser que isso aconteça. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande pra ele sair, sei lá, alguma coisa muito grande. Mas, caso ao contrário mesmo, pelo que tudo indica, realmente ele vai ficar aí pro ano que vem. E a gente não tem muito o que fazer. Do Menezes, eu não acho, realmente, que seria... Não é um absurdo falar Ah, ele vai ficar pro ano que vem. Nossa, a gente já sabia que ele foi contratado faz pouco tempo e tem que dar um espaço pra ele trabalhar. Então, ele não importa, porque, realmente, a gente tem que ver aí como ele vai se sair. Mas, do Matos, eu fico muito triste, tá muito desanimada mesmo, porque, pra ter uma reformulação do jeito que estão falando que tem que ter aí no Palmeiras pro ano que vem, pra mim, precisava começar pela gestão do Palmeiras, que esse ano foi uma merda, tá? Não fizeram nada correto. Com certeza, todo esse peso cai em cima do Alexandre Matos, porque, pra mim, foi ele que contratou errado. Como eu disse aí, quando o Menezes foi contratado, que, em hipótese nenhuma, eu iria torcer contra o Palmeiras. E não vou torcer contra o Palmeiras. Eu vou torcer pra que, infelizmente, né, ele vai ficar pra que ele arrume a cagada que ele fez em 2019, que ele conserte, e que, agora sim, ele contrata os jogadores pontualmente. Gente, vou ser muito sincera, eu estou falando que eu vou torcer, mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu estou bem desanimada já pro começo do ano, porque eu jurava com os pés juntos que, depois de tudo que aconteceu esse ano, o Alexandre Matos não ficaria aí pro ano que vem. Então, eu só vou ficar animada mesmo na hora que eu ver as peças que serão contratadas pro Palmeiras pro ano que vem. Tá? Eu espero que não seja nenhuma apostas, que não seja jogador do Goiás, né, assim como ele adora contratar, e que ele refaça mesmo, que ele arrume toda a cagada que ele fez, e depois aí, ele arrumando todas as cagadas que ele fez, ele pode ir embora do Palmeiras. Infelizmente, a gente fala, ah, eu não quero, não quero, eu não quero, a gente pede aqui no canal, o torcedor fala fora Matos, mas nós somos apenas torcedores, nós não temos, né, voz ativa, porque o Palmeiras, a única coisa que o Palmeiras não faz é ouvir o torcedor. Foi assim o ano todo, e foi assim também que eu esqueci de trazer ontem pro canal pra falar, pra você ver, o jogo contra o Grêmio agora em casa, o Palmeiras fez favor de subir o ingresso, então tá 110 reais, o mais barato pra assistir, um campeonato que já estamos aí classificados pra Libertadores, não temos mais chance no Brasileiro, então é isso aí que a diretoria do Palmeiras faz pro torcedor, fez o ano inteiro, é cagar pra gente, né, a gente se esguela, se descabela, grita, mas não adianta muita coisa, então, essa é a notícia, Matos e Menezes fica pro ano de 2020, já começaram também o planejamento aí pro ano que vem, eu estou muito ansiosa pra ver o planejamento, eu não vou trazer agora pro canal nomes que devem sair, nomes que devem ficar do elenco do Palmeiras principal, porque eu quero apurar, eu quero ver com mais certeza mesmo pra trazer pra vocês a realidade de quem vai ficar e de quem vai sair, porque assim, vontade, eu já falei aqui, né, os nomes que eu quero que vão embora, que eu quero que fiquem, mas eu quero saber realmente qual vai ser a de 2020 e eu prometo que eu trago aqui pra vocês. Quanto a esse assunto, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, acredito que aí 90% da torcida vai ficar triste em saber que o Alexandre Márcio vai ficar pro ano que vem e eu quero que vocês deixem, se vocês tiram alguma coisa boa disso da permanência dele pro ano que vem, gente, eu não consigo tirar nada de bom, eu quero ver o Palmeiras em campo, eu quero ver o que vai acontecer nesse final do ano aí e era essa as informações de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo, tá, que lá eu fico mais perto de vocês também e deixo a opinião que é sempre muito importante, amanhã eu estou de volta pra trazer mais informações, até a próxima, gente, avante palestra!